Olá pessoal, gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, porque sempre tem novidades. Hoje eu vou mostrar a vocês o que está acontecendo aqui com a porta do meu banheiro. Você vê aqui, esse trigo não fecha. Então, eu tenho que forçar bem a porta, empolgando para dentro para tentar fechar. Vocês veem, não fecha. Então, para poder resolver esse problema é bem simples. Vou mostrar para vocês. Primeiramente eu vou soltar aqui essa parte do trinco onde ele encaixa. Vou tirar esse parafuso. Tirei aqui pessoal. Vou colocar aqui em cima da pia. Então, agora eu peguei duas porquinhas. Vocês podem usar também a roela. Para que por cima, a parte é onde vai a linguetinha do trinco. Colocar os parafusos. E agora eu vou levar lá para a porta, de volta. Vocês veem que ela ficou mais alta. Se caso, na hora de colocar, vocês veem que não está dando aperto nos parafusos, basta colocar um parafuso mais comprido. Coloquei aqui. Agora, apertar os parafusos. Apertei um e o outro. Vocês veem que ela ficou bem para fora agora. Agora eu vou fechar a porta e mostrar para vocês. Fechar. Olha lá pessoal, que facilidade. É bem simples. Já está no lugar. É como eu falei para vocês. Se vocês veem que esses parafusos não estão dando um bom aperto, é só colocar um parafuso mais comprido. E está pronto. E é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se inscreva no meu canal. Dá um joinha. Compartilhe. Toque o sino. Vê minhas músicas, porque sou compositor. Obrigado. E até... Até lá.